A Liga contra o Câncer de Currais Novos promoveu no último sábado uma capacitação em cuidados paliativos, reunindo profissionais da área de saúde com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre práticas humanizadas e acolhedoras no atendimento a pacientes com condições de saúde delicada. O evento aconteceu na sede da instituição e foi ministrado pela doutora Aniele, oncologista clínica e pós-graduada em cuidados paliativos. Cuidados paliativos é, na verdade, uma filosofia que tem como objetivo ofertar cuidado, ajudando no controle de sintomas de um paciente que tem qualquer doença crônico da generativa ameaçadora da vida, com um diagnóstico recente ou um diagnóstico tardivo. Então, na verdade, junto com o médico assistente, seja ele qualquer especialidade, neurologista, oncologista, reumatologista, a gente está para auxiliar o controle desses sintomas, fazendo com que essa trajetória de saúde, doença e progressão seja alguma coisa mais suave, seja uma, eu costumo dizer, seja uma estrada que tenha seus obstáculos, mas que a gente dê um suporte para essa família e para esse paciente. Então, o objetivo realmente é falar sobre controle de sintomas e tentar proporcionar algum tipo de qualidade de vida, baseada na realidade que a gente vive hoje em dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.